Deixa a cidade Opa cheirosa, cheirando a rosa No peito da terra, voltar pra vida Serena da rosa, daquela palhosa No alto da serra e a fonte a cantar Chuá, chuá, que a água correr Chuê, chuê, parece que alguém Fiquei de mágoa, deixasse quem ama De dizer a saudade, no meio das águas Rolando também, a lua branca De luz pratear Faz a jornada no alto do céu Como se fosse uma sombra altaneira Da cachoeira, fazendo escarcel Quando essa lua, na altura distante Oiro ofegante, no poente a cair Da nossa trova, que o pinho descer Que eu volto pra ser, que eu quero partir E a fonte a cantar Chuá, chuá, que a água correr Chuê, chuê, parece que alguém Que cheio de mágoa, deixasse quem ama De dizer a saudade No meio das águas Rolando também, no meio das águas Da fonte a cantar Chuá, que a água correr Chuê, chuê, parece que alguém Que cheio de mágoa, deixasse quem ama De dizer a saudade, no meio das águas Rolando também 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 Rolando também